Esse é o duelo que fecha a rodada Olha o CSA, Vitor Paraíba Quem sabe agora GOOOOOOOL Do azulão É gol do CSA Vitor Paraíba Camisa 16 Quando eram jogados 7 minutos Da primeira etapa O lançamento que veio do lado esquerdo Veio quicando Ele foi inteligente Deu um toquinho por sobre o goleiro Que no lance passado parou o camisa 16 Agora não Agora Vitor Paraíba Supera Giovani e empurra pro fundo do gol E vai na execução da cobrança Escanteio, perna direita Bola dentro da área, ela passa por todo mundo A batida GOOOOOOOL Do ABC Vai ABC Vai Paulo Sérgio O atacante não perdoa Pegou de primeira Pro fundo do gol Inaugurando o marcador na partida Agora Imperatriz 0 ABC 1 O que é que só você viu Felipe Rolim Bem batido Dá um tapa na frente Faz a jogada Vim o esporte trabalhando essa bola Clareou na perna direita Ameaçou o chute Linda jogada individual A batida GOOOOOOOL Vai Leão Vai Esporte Linda jogada do Marquinhos Saiu costurando E bateu do quinto direito do goleiro Fernando Pras Que nada pode fazer Você confere mais uma vez no replay Marquinhos é o nome da fera Saiu Da marcação Bateu firme pro gol E guardou Agora 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 Ceará tem 0 Esporte tem 1 O que é que só você viu Fernando Belíssimo gol Um golaço do Marquinhos Estava difícil do esporte trabalhar se conectando De pé em pé Tá buscando esse jogo Mais acelerado Tá valendo tudo Vai tocando Deixou de lado Lá na frente Jeremias Do outro lado chegando também Jeremias Jeremias Limpou pra fazer Bateu pro gol Pro gol Pro gol Pro gol GOOOOOOOL Do Santa Cruz Do Santia Pra matar o jogo no Arruda Pra milhares de torcedores corais Vibrarem neste momento Assim como faz o Itamachul Bate no braço Mostra a raça E a torcida canta no mundão do Arruda Jeremias Recebeu lá na frente Penetrou a grande área Individualizou Cortou pro meio Bateu No meio do gol Por debaixo do Felipe Mandou pro fundo da rede Sacudindo A rede do Botafogo 2 pro Santa Cruz Pra dizer Eu quero um lugar Nas quartas de final Da Copa do Nordeste 0 pro Botafogo Fernando Campos Colocando no coração Na imposição Na garra Mesmo com o Didira expulso Aos 20 minutos do primeiro tempo O time sustentou O time correu pelo Didira O time